Me disseram que era amor Mas como eu poderia merecê-lo? Me disseram que era pai Digno de ser chamado filho Por muito tempo eu me vi escravo E fim de doutrinas e acasos Com medo de não ser suficiente Me aprisionava És incomparável Deus inabalável O teu amor me alcançou O pai que eu preciso És o meu abrigo Guia os meus passos Salvador Por muito tempo eu me vi escravo E fim de doutrinas e acasos Com medo de não ser suficiente E fim de doutrinas e acasos Me aprisionava És incomparável És incomparável Deus inabalável O teu amor me alcançou O pai que eu preciso És o meu abrigo Guia os meus passos E fim de doutrinas e acasos E fim de doutrinas e acasos E fim de doutrinas e acasos Música E fim de doutrinas e acasos Me chamando Me chamando pra dançar Segura estou Por onde quer que eu vá Sua mão me levará Ao meu lado estarás O teu amor O teu amor Como luz me guiará Pela mão me levará Este amor Me chamando pra dançar E fim de doutrinas e acasos E fim de doutrinas e acasos E fim de doutrinas e acasos E fim de doutrinas e acasos